Outra coisa que o pessoal reclama muito é que não tem pessoal capacitado na minha região. E eu não gosto dessa reclamação, primeiro porque, gente, primeiro que nunca ninguém está totalmente pronto para trabalhar na sua pousada. A pessoa pode ter trabalhado em 300 pousadas, mas cada pousada tem os seus processos, cada pousada tem a sua maneira de limpar um quarto, de arrumar o café da manhã, de fazer as coisas. Então, se você só procura as pessoas pela experiência, você está contratando completamente errado. O correto é você contratar as pessoas e capacitá-las de acordo com a maneira que você gosta na sua pousada, com o jeito que você quer que o seu hóspede seja atendido, como que você quer que ele tenha esse serviço aí dentro da sua pousada. Então, eu acho que, claro, que faltar mão de obra pode ser que seja um problema. Se você está num lugar que realmente não tem ninguém, tudo bem, mas sempre tem alguém ali querendo trabalhar. Por mais que a galera toda esteja, às vezes, ganhando uma bolsa assistencial, sempre o pessoal está querendo ganhar mais, querendo mudar de vida. Então, sempre tem alguém interessado ali para poder ter um emprego na sua pousada. Então, vai atrás das pessoas corretas e capacite-as. É muito melhor você capacitar uma pessoa do zero do que você pegar uma pessoa que vem de outra pousada, às vezes com vícios, com maneiras erradas de fazer algumas coisas, e aí ter que consertar isso ao longo do tempo. É bem mais difícil, tá bom? Música Música